Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nisto uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Meu irmão, minha irmã, nosso Senhor Jesus Cristo passou por este mundo fazendo o bem. Diante de várias pessoas, o Senhor se aproximou, conversou, impôs as mãos. E aqui no episódio de hoje, nós temos o Senhor que se deixa tocar. É claro, Jesus aqui está a caminho para atender o pedido de um pai. Um pai que pedia pela sua filha. E como Jesus passa por este mundo fazendo o bem, ele não perde tempo. Ele estava a caminho para curar, para visitar uma criança. Mas no caminho, uma mulher que sofria há muito tempo, também foi curada por nosso Senhor. O Senhor vem ao nosso encontro, mas nós também precisamos ir ao encontro dele. Qual é o passo que hoje você precisa dar? Qual é o passo que hoje eu preciso dar? Deixar que o Senhor venha, e o Senhor já veio muitas vezes, mas também ir ao encontro dele. Nós somos chamados a ter também uma atitude, não passiva, mas ativa, diante de nosso Senhor. Passivamente, é claro, ele vem até nós. Ele nos abençoa. Ele nos dá as suas graças. Mas o Senhor deseja também que nós façamos um esforço de ir ao encontro dele. E aquela mulher que já sofria há tanto tempo, que já havia passado por tantos médicos, poderia ter desistido e poderia ter se acomodado na sua situação. Mas ela foi ao encontro do Senhor. Ela teve fé. Se eu pelo menos tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. Aquela mulher teve fé. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a fé é a resposta do homem ao Deus que se revela. Deus se revelou em Jesus Cristo àquela mulher. E ela deu a sua resposta. Eu vou ao encontro dele. Hoje nós precisamos também dar a nossa resposta ao Senhor que se revela nas pequenas coisas. E dê a sua resposta então a Deus. Vá ao encontro dele. Vá ao encontro dele. Não tenha mais uma atitude passiva, mas ativa. Vá ao encontro de nosso Senhor. Creia nele. E ele poderá e ele realizará, sim, as maravilhas na sua vida. Passivamente, mas muito mais ainda hoje, ativamente. Vamos ao encontro do Senhor. Vamos ao encontro do Senhor. Toquemos nele, porque ele já nos toca pela fé. Vamos dar a nossa resposta buscando-o de todo o nosso coração e vivendo a santidade. É a melhor resposta de fé que nós damos para tocá-lo. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.